Lá vou eu gravar mais um Blitz do Cabelo. Gente, primeira tentativa não deu certo, mas eu vou insistir. Porque eu sou brasileiro e não desisto nunca. Esse é um quadro que eu amo fazer e eu quero chamar alguém hoje. Hoje, sexta-feira. Que horas são agora? Não sei. 5h22 da tarde. Eu quero atrapalhar a vida de alguém. Eu quero ajudar alguém. Então, velho, vamos lá pro Blitz do Cabelo. Passa, camburão. O quê? Vamos lá. Pra participar é muito simples. Você vai usar a hashtag. Eu quero participar do Blitz. Essa hashtag aqui, você vai mandar pra esse WhatsApp aqui. 016-337-18375. Vou chamar essa pessoa. Não sei nenhum nome. Não sei. Ah, acabei de descobrir aqui, ó. Carla. Ela disse que ela tá disponível todas as tardes a partir das 14h. Hoje é sexta-feira. 5h25. Vou ligar para esta santa pessoa. O que ela tem aqui? Oxe. Me perdi aqui. Desculpe. Pera só um pouquinho. Deixa eu descobrir um negócio aqui. Porque deu bug aqui. Pronto. Agora tá tudo certinho. Ai, tomara que ela me atenda, né, Carlita? Vamos ver o que vai rolar. Tô chamando. Ai, Brasil. Ai, atende. Cadê? Atende, fia. Vocês têm vergonha, né? Olha o que vocês vêm minha fotinho, né? Tô de olho. Olha lá. Essa daqui. Insistindo. Vou tentar mais uma ainda hoje. Carla. Carla Bondade. Perdeu a chance. Se vou hoje mesmo tentar outra. Brasil. Essa também não tem nem nome. Ai, acabei de descobrir. Gente, a hora que aparece a foto da pessoa, aparece o nome. Renata. Vai. Re. Atende. Atende. Ai. Tô mais nervoso do que a pessoa que vai ser chamada. Normal isso. Não, amor. Não. Não. Ai, me desculpa. Ai, meu Deus. Oi. 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 Ai, meu Deus. Nem acredito. Não acredito. Oi, Renata do céu. Tudo bom? Você tá pra rua, fia? Não acredito. Tô chegando agora. Oi, tudo bem? Vamos lá. Ai, quando eu vim, nem acreditei. E eu também não, porque, olha, dá a impressão que vocês estão com medo de ser chamada. Não, não é medo, não. Ele é cabeleireiro. Não acredito. Tudo bem? De onde você fala, Rê? É do Rio? É do Rio. Conte-me tudo. Vamos lá. Você tá no blitz do cabelo. Eu quero te ajudar com as suas dúvidas de cabelo e quero ver suas coisas que você anda aprontando no cabelo. Vai. Ah, tá bom. Peraí, vou pegar pra pegar, né? Vou pegar porque eu não tenho nada no banheiro. Pega lá o que tem. Aí, pega que a gente dá uma bisolhada. O que que tá acontecendo com o seu cabelo? Qual que é a sua maior questão? Ai, tá muito ruim, muito, muito. Tá caindo. Tá caindo? Ele é, não sei se... Eu não entendo o meu cabelo. Não sei se ele é fino, se ele é grosso. Ó, já vamos começar por aqui, ó. Se o cabelo não é fino e se o cabelo não é grosso, ele é... Médio. Ele é o que? Misto? Médio. Ele é médio, nem fino, nem grosso. O que já é uma boa coisa. Cabelos médios não precisam de altíssima performance, na verdade. Média performance, até baixa performance se dá bem. Diga. Ah, tá. Entendi. Deixa eu pegar os produtos lá pra você. Tá, tá. Pede pra alguém pegar pra você, que aí você fica conversando comigo, ó. Tá. Tiffany, pega lá pra mim. Pega lá, Tiffany. Eita. Tá parecendo muito bem, Tiffany. Vai ficar famosa, hein? Ai, nossa. Deixa eu pegar aqui. Você falou que ele tá com queda e que ele tá seco, é isso? Isso, muito. Muito mesmo. É muita coisa, né? Eu falo que vocês compram muito produto, vocês não acreditam em mim. Muita coisa. Vocês exageram. Muita, muita coisa. Ajuda, Tiffany. Muita coisa. Deixa eu mostrar aqui. Vai, vamos lá. Então, aqui é um pouquinho de cada, né? Tá. Shampoo, vasinho, esse creme de pentear. Isso daqui é uma máscara, esse da Neutrox, não é? É, é uma máscara, mas dá pra usar também um pentear. Ele é um 3 em 1. Você usa mais como creme de pentear ou como máscara? Não, ainda não usei. Pra falar a verdade, ainda não usei. Tá, porque eu tenho uma coisa pra falar sobre essa... Ele, eu quero usar ele pra uma coisa. Vai, vamos lá. Próxima coisa. Aqui tem um pazinho. Esse daí é uma hidratação? Hidratação. É a linha nova de seda. Ok. O Detox. Tem esse aqui. Tem esse aqui também. Tem esse que eu comprei também, que é de bambuí e biotina. Nutrição, bambuí e biotina, força. O que mais? É, não sei se tá certo. Tá certo? Ah, meu Deus, ficou tudo preto. Cadê? As máscaras, que é essa aqui. Deixa eu ver. O que que tá escrito aí que eu não consigo ler? Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Bota no lugar aqui. Eu tô sem posição nenhuma aqui. Não, é só pra você... Ah, tá ótimo, tá ótimo. Banho de verruz. O que que ele diz que faz? Lê pra mim. É hidratação. Tá, então você tem duas máscaras de hidratação. É, só que uma não usei e a outra sim. E essa aqui de reconstrução. Essa é reconstrução, mas ela tá escrito o que nela? Não, tá escrito máscara de tratamento para todo tipo de cabelo e só. Não, lê direito, mulher. O que mais que ela tá escrito aí na frente que ela faz? Força. Ah! Ela é uma máscara de força. Ela é uma máscara de força, Brasil. Ela é uma máscara de força, chamada Cavalo Forte. O que significa? Que ela é uma máscara que tem uma ação hidratante, porém ela também fortalece o cabelo. O seu cabelo quebra fácil? Não, né? É um cabelo médio. É um cabelo fácil. Quebra? E também agora eu tô usando esse shampoo e descansador também, que é da Biostratos. Tá. Onde quebra? E como que você tem feito esses cuidados? Você lava quantas vezes na semana? Agora eu tô fazendo todos os dias. Tá. E aí você tá fazendo como? Tá fazendo o rodízio e o cronograma? Isso. Isso. E aí tem dias que você usa o de queda, tem dias que você usa o hidratante, assim você vai? Não. É assim, intercalando. Hum. Aí cada dia eu uso um de hidratação, nutrição, shampoo, né? E a máscara é uma vez por semana. No caso eu escolhi a segunda-feira. Sabe o que que tá acontecendo? Precisa de um equilíbrio, pode virar a câmera pra você. Existe uma questão importante no seu caso, Rê, que é você tá com uma nutrição fraca. A hidratação não tá ruim. Na verdade, tá bem bom pro seu tipo de cabelo e pra situação. Porém, existe a necessidade do equilíbrio entre água e óleo pra melhorar uma coisa chamada elasticidade. Se a sua elasticidade não tá boa o suficiente, ele quebra, fica fraco e enrijece. Porque quando tá muito hidratado, também dá sensação de cabelo duro e seco, de toque seco. Parece mais seco do que tá. Ele tá hidratado, mas ele não tá macio. A maciez e a maleabilidade do cabelo, o movimento do cabelo, vem entre água e óleo. E o óleo da sua nutrição tá fraco. Você tá usando só aquele shampoozinho da seda de abacate, tá fraco pra você. Precisa de uma máscara... E a gente tem uma olhe, eu fiz uma equitação. Pois é, a uma equitação, ela pode não ser suficiente pro seu tipo de cabelo. Porque é muito provável que o seu cabelo seja um cabelo poroso. Ele é natural? Natural. Então, um cabelo que tá 100% natural, crespo, cacheado, tem uma tendência à porosidade. A porosidade, quando você enche o cabelo também com água ou com óleo, ele dá um aspecto de enrijecido. E assim piora o sensorial do cabelo. Você precisa de uma máscara potente de nutrição. Não muito potente, mas de uma máscara de nutrição que você não tá usando, Maí. Uma bem legal é aquela da Elceve. Vou pôr uma foto dela aqui depois no vídeo pra você ver. Você vai colocar ela pra fazer o tratamento. Porque ela não é nem muito potente. E nem tão fraquinha quanto o que você tá usando só do shampoo. O que é um pouco fraquinho, esse shampoo, pra você usar só ele. Então você vai seguir fazendo rodízio, seguir fazendo cronograma, seguir fazendo também a omectação. Mas entra uma máscara de nutrição que você não tá usando uma nutrição na medida. E assim já vai melhorar. Outra coisa que eu quero fazer. Esse shampoo antiqueda que você tá usando, eu não quero que você use mais ele nessa fase. Eu quero guardar ele porque ele resseca o cabelo um pouquinho. E se você sentir ele seco, ele piora o sensorial. A gente vai trocar por um outro shampoo. Que eu vou pôr aqui a foto dele pra você. Depois você vai assistir esse vídeo, você vai ver. Você compra também ele em farmácia. E você vai lavar o couro cabeludo com ele. Então em todas as lavagens, você vai usar o shampoo Pielos. Em todas as lavagens. E aí depois, vem o shampoo do dia. Pode ser o hidratante, pode ser o força, pode ser a nutrição. E aí, não vai comprar condicionador dele. É só o shampoo. Esse é um shampoo antiqueda, Brasil. Vocês vão entender que o shampoo antiqueda, ele vai entrar com o tratamento da queda, no caso da Rê. E assim vai entrar um tratamento mais potente. Esse outro você guarda pra uma outra fase, quando o cabelo já estiver equilibrado, sem a queda. Ele vai ajudar a não deixar o seu cabelo cair. Mas resolver um problema de queda ativa, a gente vai precisar de uma coisa um pouquinho mais potente pra você. Deu pra entender como vai funcionar? Primeira lavada do couro. Não é pra lavar o cabelo com Pielos, o cabelo inteiro. Você vai lavar só o couro cabeludo. Pôs uma moedinha na mão, lavou o couro cabeludo, depois veio outro shampoo no cabelo inteiro. E condicionador desde a raiz. O único dia que você não põe condicionador na raiz, é no dia que você usa condicionador nutritivo ou máscara de nutrição. Quando tem muito óleo, não vai na raiz. Vai perto do couro, mas não encosta no couro. Entendi. E finalização? Esse seu finalizador que você comprou pra começar a usar, ele é bem bom. Mas eu quero misturar, quando for usar como máscara, aquele da Neutrox Rochim que você ainda não usou. Eu quero ele misturado ao Bepantol líquido ou a Glicerina. Então, cada colher dessa máscara, uma colher de Glicerina ou Bepantol líquido. Faz a mistura. Se for creme de pentear, você não vai misturar nada. Passa ele normal como creme de pentear. Se você for usar de máscara, tem que subir um pouquinho o nível e pôr o Bepantol. Não, eu não queria usar ele como máscara, não. Ótimo. E aí você segue com o que você já vinha usando ali, que era aquela outra de verniz ali. Não tá ruim as suas máscaras, não tá errado o nível das coisas que você tá fazendo. Só tava confuso e faltando um pouco de nutrição. Mas a queda vai melhorar muito. Mas vai melhorar muito a queda. Muito, muito, muito. Outra coisa, nunca mais prendo cabelos molhados. Sempre tem que deixar ele seco. Combinado, então. Mais alguma dúvida? Só prende cabelo seco. Não prende cabelo molhado, Brasil, pelo amor de Deus. Porque prolifera o fungo. E fungo derruba cabelo, saco? É perigoso. Alguma dúvida? Não, eu fico um pouquinho confuso no comecinho, assim. Que eu fiquei muito nervosa, né? Que eu não tava esperando. Mas deu pra entender, sim. Eu fiquei, eu fiquei. Não tava esperando, eu nem imaginava. Você ficou nervosa? Você sabe que eu também fiquei. Porque eu tô na terceira tentativa de conseguir falar com alguém. A primeira vez eu vi, hein. Eu te assisto muito, te acompanho. Eu fico vendo. Eu tô aqui hoje, minha filha. Só hoje eu tô tentando pela terceira vez. Você foi a única que eu consegui hoje. Era pra ser, né? Era pra ser. Tinha que ser. Ainda bem que você atendeu. Olha, muito obrigado pela sua participação. Continue cuidando do seu cabelo. Não desiste de cuidar. Leva a sério seus cuidados. Tá tudo certo. E olha... Não tem problema lavar ele todo dia. Não tem problema lavar todo dia. O problema, gente, é... O cabelo tá sujo e você não lavar. O maior problema é não lavar do que lavar, gente. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Então tá bom. Beijo pra você. Beijo grande pra você. Pra Tiffany. Beijão. Fica com Deus. Ah, é a Tiffany. A Tiffany que me ajudou. Fica com Deus até breve, viu? Até mais. Até breve. Tchau. Até mais. Beijos. Bom, Brasil. Mais um Blitz concluído. Deu pra entender? No caso dela, ela precisa de um shampoo de queda, mas com ação dermocosmética no couro cabeludo. Tudo que ela vem usando tá dentro do padrão do cabelo, do que o cabelo precisa. Porém, precisaria subir o nível, complementar a nutrição, porque ela não tinha uma máscara nutritiva de alto, assim... De alto tratamento. Embora não precisava nada de alto tratamento ali. A gente trabalhou com uma média baixa potência, mas vai dar super certo ali. Já faz a aumentação, tem agora um finalizador novo, vai cuidar do couro cabeludo, vai dar tudo certinho. Gente, participa do Blitz do cabelo. Se você é novo, nova por aqui, não esquece de curtir, comentar, compartilhar os vídeos por aqui. O sucesso do Blitz depende exclusivamente de vocês. Então assistam muito, compartilhem muito, comentem muito. E quem quer participar, já sabe. Tem que mandar mensagem lá no telefone, colocando a sua disponibilidade, o seu nome. O que mais? E a cidade de onde está falando? Mentira, não precisa dessa não. Você vai colocar a sua disponibilidade, vai colocar ali a hashtag. Eu já não lembro mais a hashtag, mas vai estar aqui escrito embaixo pra vocês. Tá bom? Beijo grande pra vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!